A gente vai continuar aqui com as palavras? Quer fazer mais algumas? Ah, vamos fazer? Escolhe aí alguma. Tá. Malvadão. Malvadão, pode crer. Pô, essa daí é a música que mudou minha vida. Não só a partir dessa de agora, mas desde o início. Que eram versos, free verse gravado de uma maneira mais irresponsável possível. Liga o microfone, liga os amigos aí, toma um vinho e começa a cantar. Tipo, nada programado pra ser uma grande single. E todas as vezes ela dá certo. A primeira vez em 2018, Malvadão 1. A segunda vez na Tailândia, em 2019, Malvadão 2. E a Malvadão 3, tipo, que mudou minha projeção no mercado da música. Uma trilogia de Malvadão, né? Uma coisa meio de cinema já, né? Essa trilogia igual de filme. É, e ela é totalmente, tipo assim, despretensiosa. Ela não é outros trabalhos que a gente tem mais foco, né? E essa música viralizou, né? Dancinhas e tal. Quem fez a dancinha? Foi alguém do Tik Tok? Porque você nem dança, então como é que... Não, não. Foi eu que fiz, né? 100%. Tô brincando. Ah, eu tô assim, ué? Tô zoando. Foi a Luane que trampa com a Ludmilla. Não, foi a Emily. Foi a Emily. Foi a Emily. Desculpa, a Luane é a irmã da Ludmilla. Amo a avó do além. Não, foi a Emily. A Emily, conheci a Emily, ela, tipo, muito sinistra, tá ligado? Expressiva pra caramba. Aí na época tava começando a rolar essas coisas de dança. E eu, pô, como eu vou criar dança e tal? Ela foi a pessoa que eu pensei pra poder dar essa... Essa... Como eu vou te dizer assim? Essa coisa de ser uma coisa que todo mundo faria, né? Sim. Fácil, acessível. Ela fez um negócio que, tipo, qualquer pessoa faria, né? Então, faz aí agora. Não, eu não sei. Aquele que não sabe a própria coreografia, né? É muito difícil. Gente, eu que não danço, eu não faço dancinha nenhuma, eu fiz essa. Como é que é? Eu amo essa parte assim. Ela pode jogar o beijo, faz carão. E foi com o Malvadão que você foi indicado ao Battle Wars? Foi com o Malvadão e... E com o quê? Zodíaco também. Tem... Eu sempre quis ser indicado por um prêmio assim da hora e tal, mas isso eu nunca esperava que ia ser. Sabe? Essas coisas despretensiosas que acabam trazendo coisas boas. O Malvadão e o Zodíaco são músicas que... O Zodíaco feito na pandemia, né? Tipo, não com a potência máxima do que a gente poderia fazer. Sim. E o Malvadão é uma música que eu tava no... Lá nos Estados Unidos... Não. É, nos Estados Unidos. Aí, pô, tem uma música aqui, preciso gravar. Aí liguei pra um cineasta. Cineasta, e se a gente gravar um... E daqui pra Las Vegas e tal? Só a... Road Trip. Road Trip e tal. Vambora, aí fomos. E foi gravando, cantando. Eu acho que é isso. Potência brasileira de criar coisas assim. Isso me fez refletir muito também sobre criar música relaxada. Fazer uma coisa de voltar, às vezes, a fazer música sem pra agradar... Sem ser pra agradar o mercado. O Malvadão, ele é uma música popular, mas é uma música desconfigurada. Tem três refrões diferentes. É flipada. Tipo, rápido de... E talvez num lugar também, assim, de você usar a sua intuição, né? E não uma coisa só de... Tem que cumprir o check de entregar tantas músicas. Entregar um disco. Quando a coisa acontece naturalmente, ela tem o seu valor. Não só na vida, como na música também, né? Com certeza, você criar uma coisa assim, te faz se ver melhor como artista também. Nossa, mano, eu tô gastando tempo fazendo isso e isso e isso. O que importa é isso? Essência e tal. Fazer freestyles. É, eu acho que é um pouco dos dois, né? É. E você foi nessa premiação? Você viu a premiação? Não, eu não consegui. Eu tinha show no dia. Porque quando eu fui indicado, eu já tinha show vendido na época. Nem achava que ia ser indicado, gente. Eu achava show de poaxi. Aí marcou, não tinha nada, né? É, porque é um prêmio Best Awards, é Black Entertainment Television Awards, né? Sim. Eu tentei cancelar o show, na verdade, na época. Mas era uma coisa muito alta. A multa era alta e também o público, né? Tipo… É, porra. Era um show muito importante, assim. Um show bem grande. Mas o próximo eu vou, pô. Ah, vão ter vários, vão ter vários. Eu vou fazer música já pensando, pô, eu posso ser indicado. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra! Tchau!